TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Muito bem pra você que acompanha a TV da Fronteira, a nossa equipe está presente hoje no Hotel Franco, ao meu lado o gerente Marcos Batista, que vai falar sobre essa primeira edição da feijoada aqui no Hotel Franco. Marcos, como que estão as expectativas para essa primeira feijoada aqui? Bom dia, Gabriela, tudo bem? A expectativa é maravilhosa, né? Essa ideia da feijoada é uma ideia que vem, acompanha comigo em todos os hotéis que eu gerencio, né? Desde Florianópolis, do Hotel Maria do Mar. No Hotel Maria do Mar a gente ganhou um prêmio de melhor feijoada do estado de Santa Catarina pela revista Veja, né? E a ideia nossa é trazer um pouquinho dessa feijoada aqui para a Trifronteira, né? A gente colocou aí, tem anunciado como a feijoada mais completa da Trifronteira, eu posso garantir pra você que sim, a feijoada mais completa da Trifronteira. Marcos, essa é a primeira edição de muitas que estão por vir, e sábado que vem terá feijoada novamente? Sim, nós teremos feijoada todos os sábados, a partir agora, nos meses de junho, né? O restante do mês de junho, julho inteiro e agosto inteiro. E essas feijoadas acontecerão todo inverno, farão parte do inverno na fronteira do Hotel Franco, todos os anos agora, a partir de junho, julho e agosto, teremos feijoadas todos os sábados. Marcos, e essa ideia de trazer as feijoadas para o hotel, de onde que surgiu, como que aconteceu? Como eu disse, né? Eu vim de Florianópolis, né? Nós estávamos no Hotel Maria do Mar, em Florianópolis. É um hotel que ganhou vários prêmios, entre eles o prêmio da revista Veja, de melhor feijoada de Santa Catarina. E de lá veio essa ideia de montar essa feijoada separada. Você vai ver que é um buffet bem completo, bem amplo, todo ele baseado em feijoada. E para quem ainda não veio experimentar hoje, para quem tem interesse no próximo sábado, como que faz adquirir o número de telefone pré-reserva? O pessoal pode estar chegando aqui, comprando na hora, como que funciona essa parte do adquirir ou a feijoada? Certo. Todo sábado a gente vai ter uma programação diferenciada para a mesma feijoada, tá? A feijoada tem um horário bem estendido, ela começa às 11h30 da manhã e vai até às 15h, certo? Alguns sábados nós temos música ao vivo, outros não, depende da semana, né? Então, assim, é aberto ao público, qualquer pessoa pode chegar aqui, né? Não precisa necessariamente fazer reserva, mas se quiser fazer reserva, é interessante fazer uma reserva, sim, né? Marcos, mais uma pergunta. O rooftop lá em cima, ele já está funcionando, já terminando as reformas? Porque o pessoal aqui da fronteira, ele pergunta para a gente como que está a questão lá em cima. Claro, o rooftop já está aberto ao público, nós estamos agora passando por um processo de mudança de cardápio, né? Mas ele já está funcionando, sim. Ele abre de segunda a sábado, a partir das 4h da tarde. Inclusive, a partir dos próximos dias, ainda não tem uma data exata, né? Mas acredito que em uma semana ou duas, no máximo, né? Nós teremos um café lá em cima, né? Um café com... nós adquirimos uma máquina italiana, teremos um café completo todo final de tarde. Aberto ao público também, não somente aos hóspedes, né? TV da Fronteira. O sucesso é todo seu! TV da Fronteira. O sucesso é todo seu!